Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, terça-feira. Gente, hoje o dia está um pouquinho melhor que ontem, né? Tá um pouquinho mais claro o dia, ó. Minhas roupas continuam ali, vou ver o que que tá seca e o que não tá, pra eu poder estender mais roupas. E, gente, já é 11 e alguma coisinha. Hoje eu acordei bem tarde, hein? Acordei não, né? Eu levantei tarde, porque eu acordo e fico me enrolando na cama. E eu já botei minha comida no fogo. Na verdade, eu já tinha quase tudo pronto ali, eu tô só complementando. Tô fazendo o macarrão, fazer o macarrãozinho com molhinho. E aqui na Airfryer, ó, eu botei linguiçinha. Que é bem rapidinho, né? Eu ia fazer um feijão, daí fui procurar feijão, não tenho feijão. Tem só feijão vermelho, mas as crianças não gostam, gente, então não vou fazer, né? Aí eu vou fazer o macarrãozinho. Tem estrogonofe, tem arroz. Pronto. Então, vai ser esse nosso almoço. E uma salada. Gente, eu não sei o que eu vou fazer hoje. Tô querendo dar uma mexida aqui no meu quarto. Estou. Estou. Estou querendo, gente, puxar essa cama um pouquinho mais pro centro, pra ter passagem ali na lateral. Mas, eu vou ver o que que eu vou fazer. Se eu vou fazer, né? Mas é isso. Hoje é mais... Tem rotina, não sei o que que eu vou fazer de prioridade. Eu queria muito limpar meu quintal, né? Queria muito limpar o quintal. Olha o solzinho, tá querendo aparecer. Mas, gente, eu tô com tanta dor nas minhas costas. Hoje, até agora, eu tomei um remédio pra ver se passa. Tô com umas fitinhas, sabe? Que ela está lompa. Tinha que tirar a roupa de cama das meninas também. O quarto dela está bagunçado. Mas, eu tô com muita roupa ainda lá pra acabar. Então, não sei, gente. Se eu tiro, se eu não tiro. Mas, o que eu vou fazendo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom, gente? Então, bora pro vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 Melhor assim pro meu dia a dia, né? Aqui tem um neném dormindo, mãe. Tá dormindo, mãe. Muito tono, mãe. Eu muito tono, mãe. Eu arrumo a cama, ela vem pra cama. Troquei minha roupa de cama. Só não mudei as almoçadinhas ali, ó. Aí aqui, gente, ó. Eu botei essa mesinha com essa plantinha aqui pra dar uma vida a mais pro quarto, uma alegrada. Só que ficou minhas coisinhas, ó. E achei que ficou bom. Deu uma alegradinha aqui, ó, nesse canto, que tava muito xoxinho, né? Então, ficou assim. Agora, gente, eu vou... A Adriana já lavou a louça pra mim, depois eu vou passar um paninho ali em cima. E ela já saiu também. Agora eu vou aspirar a casa e dobrar uma roupinha ali. E vou dar uma descansadinha, pra dar uma esperada pra recolher a roupa. E depois eu vou... É, nem vou dobrar essa roupa agora, porque eu tenho mais roupa pra recolher, né? Daí eu dobro tudo no final do dia. E depois eu vou pegar no quintal, depois mais a tardezinha. Porque hoje tá fresquinho, tá bom pra isso. Eu tava aí entre limpar o quintal e o vidro. Então, eu vou ver o que que eu vou fazer. Gente, já estendi um pouco de roupa aqui. Estendi um pouco aqui. Tem mais um pouco aqui, ó, nessa bacia. Umas pecinhas que eu vou estender. Mas eu tô esperando acabar de secar ali, gente. Agora eu vou vir aqui, ó, juntar esses matos aqui dessa lateral, gente. Ó. Tá cheio assim de mato, tá vendo? Ó. Tô com muito matinho, então eu vou sair arrancando esses matos. Depois eu recolher minha roupa. Ó, aqui também tá cheio, ó. Tá vendo? E é isso que eu vou fazer, gente, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Gente, já acabei de limpar aqui, ó, aqui todos os matinhos, aí tô rastelando essas folhinhas secas, fica assim mesmo, né, mas ó, eu tirei essas luzinhas aqui, porque aqui não bate sol nelas, daí elas não acendem a noite, eu vou botar elas lá na frente, então, ó, já rastelei por baixo, tá vendo? Já amontoei aqui, agora eu vou juntar, botar no carrinho, ó, mas tá tudo rasteladinho já. Ai, gente, cansa, viu? Aí agora eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, e depois, depois não, amanhã ou outro dia, amanhã eu acho, eu vou pegar o pedacinho que fica lá no lado da lavanderia lá, sabe? Oi, Luna! Mas é isso, gente, eu vou encerrar o vídeo aqui com vocês, olha a minha mão, porque eu quero ainda editar esse vídeo pra postar hoje, né, e agora eu só vou fazer isso aqui, juntar esse negócio e recolher a minha roupa, né, E amanhã, no vídeo de amanhã ou depois, eu mostro pra vocês aqui como é que ficou, e daí lá atrás também, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se gostarem, curte o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para cada postar vídeo que vocês ficarem sabendo, curte bastante, tá bom, gente? Compartilha e me siga lá no Instagram também, vou deixar passando aqui, e é isso, um grande beijo, fique com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo, tchau!